Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sem respeito de alguma lista de reforços do Cruzeiro. Vamos comentar sobre um jogador que foi contratado vindo do Palmeiras, de acordo com o site torcedores.com. Mais um reforço para o Luxemburgo, usando a temporada de 2022. Também queria falar sobre outros nomes que foram especulados no Cruzeiro nessas últimas horas, como por exemplo no caso do William Bigode, sobre o Manuel, o Giovanni dos Santos também, que foi especulado aqui no Cruzeiro e a possibilidade desses jogadores reforçarem a Raposa, visando a próxima temporada, tá? Nós estamos falando de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Estamos chegando quase a marca de 29 mil inscritos, falta menos do que 50 para alcançar essa marca, então caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais, tá? E o saldo de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de hoje mais cedo, no caso, o primeiro vai para o Cleiton de Ipanema, Minas Gerais, muito obrigado, um abraço para você, mais um de Ipanema, e o outro é para o, no caso, José Rezende, ele é de São Francisco de Paula, Minas Gerais, muito obrigado José, também um abraço para você, muito obrigado por estar acompanhando aqui os vídeos, então caso você queira aparecer no vídeo de amanhã, que eu vou soltar ali por volta das 11h15, 11h40, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre essas especulações que já surgiram ao longo da tarde dessa última terça-feira, eu queria começar falando inicialmente pelo caso do William Bigode, onde o golbesport.com postou já também nessa tarde de terça que o Santos tem interesse na contratação do William para a temporada de 2022. O Santos vê dificuldade nesse negócio justamente por conta de que o William tem vínculo ainda com o Palmeiras até o final de 2022 e a questão salarial é um fator que vai pesar também, tanto para o Cruzeiro quanto para o Santos e se o Palmeiras tem interesse ou não na liberação do jogador, porque é óbvio que ele perdeu espaço com o Abel Ferreira, principalmente depois que teve a renovação de contrato, é estranho mesmo, logo quando ele renovou lá no final do mês de setembro, teve assim essa queda de produção dele, porque ele não está entrando muito em jogos, nos últimos 10 ele entrou em apenas 2, jogando menos do que 85 minutos, então você vê que ele está perdendo bastante espaço com o Abel Ferreira lá do São Paulo, ou do Palmeiras no caso, nesse ano pelo Palmeiras 37 jogos, 10 gols e 3 assistências, acho que seria um excelente jogador visando o Cruzeiro para a próxima temporada e que deve ter alguns outros concorrentes, que eu já disse para vocês, o Santos é um desses, o Fluminense também já teve interesse de contratar o William no início desse ano e possivelmente vai ser um dos times interessados na contratação do jogador para a próxima temporada. Dando continuidade nessa lista, eu queria falar também sobre no caso do Manuel, onde assim, o Pedro Lourenço depois do jogo contra o Náutico, ele havia confirmado que estava tudo certo entre o Cruzeiro e o Manuel, mas assim, ainda pelo que parece não é desse jeito, já que o Manuel inclusive foi titular diante o Atlético Mineiro no final de semana, inclusive fez gol contra o Atlético Mineiro, olha que coincidência, o Pedro Lourenço falou que já estava 100% acertado e eu até cravei aqui para vocês, já que se o Pedro Lourenço falou, possivelmente o Cruzeiro já teria um acerto com ele, mas assim, os diretores do Fluminense falou que não tem interesse de liberar o Manuel em definitivo por agora, então não sabemos o que vai acontecer, um jogador que eu acho que seria muito útil, 31 anos de idade, nesse ano 20 jogos, 2 gols marcados, ainda mantém sua fase artilheira, acho que seria uma excelente dupla de zaga, né? Ele e o Michael para a temporada do ano que vem. Mais um aqui também que eu queria falar com vocês, que foi especulado, é no caso do Petros, ele que tem seus 32 anos de idade e que teve uma repercussão nas redes sociais envolvendo ele e o Michael nessa terça-feira, que deixou muitos torcedores do Cruzeiro na esperança de que o Petros vai vir jogar no Cruzeiro. Ele que é no caso um jogador que atua meio que volante, numa posição ali que ele avança um pouco mais, como se fosse por exemplo o Adriano, sem grandes poderes de marcação, mas chegando assim ofensivamente, ele estava no Alnars dos Emirados Árabes, no caso da Arábia Saudita, né? Ele ficou lá durante 3 temporadas e meia, disputou mais do que 112 partidas e marcou 21 gols. Números até que, não, marcou 14 gols e 11 assistências. Números até que interessantes, jogador de 32 anos de idade que fez sucesso no Corinthians, lá nos anos de 2014 e 2015, onde ganhou absolutamente tudo com o Corinthians, foi jogar, ficou 2 anos no futebol espanhol, no caso no Real Betis, 66 jogos, 2 gols e 3 assistências, mais 2 anos no São Paulo em 2017 e 2018. Foi muito bem, é um cara que está em alta na carreira, muitos anos jogando em alto nível, dependendo do salário dele, acho que poderia também ser uma excelente opção. E ele e o Michael trocaram essas mensagens, eles jogaram junto lá no Alnars dos Emirados Árabes. O Michael postou uma foto e o Petros colocou umas mãos, como eu deixei aparecendo para você, e o Michael respondeu, chega quando? E uma pergunta, então acho que isso indica de que o Cruzeiro realmente tem interesse na sua contratação, até o Supersports informou que o Cruzeiro tem como alvo, no caso, o Petros para a próxima temporada. Mais um jogador, o último que eu quero falar aqui com vocês, antes da oficialização que o Cruzeiro contratou um atleta, no caso do Giovanni dos Santos, já está sendo especulado no Cruzeiro desde o final de semana, principalmente pelo Nicola, que deu essa informação de um possível alvo do Cruzeiro para a próxima temporada. Inclusive o Nicola havia perguntado para o Alexandre Mato sobre essa negociação, e ele perguntou sobre o Felipe Melo e também sobre o Giovanni dos Santos e o Di, e o Alexandre Mato respondeu calma e um seguidor de risos para o Nicola, então às vezes pode ter novidade envolvendo um jogador mexicano, que foi informado também na tarde dessa terça-feira pelo site Transfer Liga lá do México, e em alguns portais o Cruzeiro repostaram essa informação, falando que o Cruzeiro tem interesse na sua conotação e estaria perto de acertar com o jogador, que assim, deve ter um salário bem alto, não acho que ele deve chegar a receber no teto, então não acho que seria um jogador que está perto realmente de chegar, muito por conta dessas questões financeiras. Ele está nas últimas duas temporadas lá no América do México, clube também que tem uma condição financeira excelente, é um dos times mais ricos aqui da América Latina, e lá pela equipe mexicana foram no total 42 jogos, 4 gols apenas e 2 assistências, e é um jogador que já tem seus 32 anos de idade, então por conta desses números bem ruins, por ser principalmente um cara que é o segundo atacante, ponta direita, não sei se seria uma boa opção para o Cruzeiro, porque aí já vai estar montando um elenco muito velho, visando a próxima temporada, é uma questão de se pensar também. Ele teve sucesso no Barcelona, foi revelado por lá, jogou inclusive 38 partidas em 2008, marcou 5 gols, mas depois rodou bastante futebol inglês, jogou muitos jogos pelo Vila Real, inclusive pelo Vila Real nos últimos anos, em 2013 e 2014, ele disputou somando as suas passagens, mais do que 75 jogos, 17 gols, e foi jogar no La Galaxie dos Estados Unidos, lá de Los Angeles, ficou 4 temporadas, e eu acho que até um jogador que deve ter sido conhecido pelo Alexandre Matos, que estava na América do Norte, nos Estados Unidos, e o Giovanni dos Santos fez muito sucesso no futebol dos Estados Unidos, poderia ser também uma indicação do ex-diretor executivo do futebol da Raposa, que já está negociando alguns jogadores com o Cruzeiro, de acordo com o próprio Nicola, isso desde a semana passada, que eu já venho informando aqui para vocês, e o último assunto desse vídeo é sobre um reforço confirmado no Cruzeiro, onde o site torcedores.com, publicou agora há pouco, na terça-feira, agora de tarde, que o Cruzeiro fechou a conotação de um jogador campeão, inclusive, com o Palmeiras, das duas edições da Libertadores, que é no caso do atacante Marcelinho, de 18 anos de idade, ele que foi inscrito naquela lista preliminar, tanto no ano passado, quanto nesse ano de 2021, pelo Palmeiras, e assim, ele estava jogando lá no Vasco da Gama, onde foi emprestado no início da temporada, para ver se ele teria mais chances, no caso um profissional, acabou não acontecendo, pelo Vasco, esse ano foram apenas duas partidas, e um gol marcado. ele inclusive postou lá no seu Instagram, a foto assinando o contrato com o Cruzeiro, que deve, não foi divulgado qual é a duração de contrato, mas deve ser pelo menos até 2023, final de 2024, e deve inicialmente atuar pela equipe sub-20, de acordo com o site torcedores.com, mais uma opção aí para o Cruzeiro, que é um jogador que chega bem parecido, como por exemplo, do Vitor Lec, que o Vitor Lec já tinha jogos pelo Atlético Goiano, chegou para a equipe sub-20, foi bem por lá, e foi puxado para o Luxemburgo, na equipe principal. O Marcelinho, que já fez partidas pela equipe profissional do Palmeiras, foram cinco na temporada passada, no caso ele disputou somente um jogo, no Campeonato Paulista de 2021, e outras quatro na reta final do Brasileirão, também no Campeonato Brasileiro de 2020, eu acho que vai ser uma boa opção também para o Cruzeiro, mais um jogador vindo do Palmeiras, o Cruzeiro que já contratou vários atletas, vindo do Palmeiras nesses últimos anos, é um cara que vai agregar demais, e como eu disse para vocês, inicialmente chegando para a equipe sub-20, o Cruzeiro já se reforçando, já que fez uma temporada razoável nesse ano, ano que vem vai ter troca de treinadores, o treinador que já foi confirmado, vai ser atualmente que está no sub-17, que fez uma excelente campanha, acabou perdendo ontem nos pênaltis, o título para o Atlético Goiano, o Atlético Mineiro no caso, na final do Campeonato Mineiro sub-17. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você já ouviu falado sobre o Marcelinho, e também sobre esses outros jogadores que eu listei para vocês, Manuel, Giovani dos Santos, enfim, todos os que eu citei aqui, se você acha que poderia ser uma boa opção, ou não para o Cruzeiro, visando a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal, para continuar recebendo mais conteúdos como esse, e ajudar nós a chegar a essa marca, de 29 mil inscritos, já está bem perto, tá? E aqui na tela final, vou deixar dois sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o investimento árabe, que já está, investimento internacional no caso, chegando aqui no Cruzeiro, principalmente depois da aprovação da SAF, e o Cruzeiro se tornando uma sociedade anônima, recomendo que vocês achem esse vídeo, também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o caso envolvendo assim, o Ricardo Goulart e tudo mais, e também um goleiro que foi oferecido ao Cruzeiro, para ser o reserva do Fábio, vou deixar aqui esses dois vídeos aparecendo para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!